Olha aí pessoal, a delegacia de boa viagem, voltando para casa depois de horas na cidade de Olinda a trabalho com a filha não deu para gravar nada achei que depois do trabalho a gente ia dar uma voltinha, mas não teve como, terminamos tarde e agora ela está me levando em casa e eu estou aproveitando para curtir um pouquinho aqui o bairro, não deu mesmo para passear, hoje foi compromisso, mas eu aproveito e mostro aqui um pouquinho do anoitecer aqui em boa viagem, o trânsito aqui já começando a esquentar e eu vou aproveitar para fazer uma caminhadazinha na praia comer alguma coisinha, não deu para almoçar e ali tem um restaurante, aquele ali ó, ele é um restaurante chinês, já frequentei muito, nunca mais eu vim nesse, nesse chinês, ele foi feito uma, uma reforma, dentro tem uns dragões, eu não sei se ainda existem os dragões do, desse restaurante, lembra dos dragões? E eu gostava de vir nele, é chinês, eu comia carne ao molho de ostra com arrozinho branco no vapor, qualquer dia, eu venho nele para ver se, se ainda tem esse prato que eu gosto e que eu gostava né? Está aqui pessoal, um pouquinho o trânsito parado, o sinal abriu aqui agora, já estou perto de casa, aqui ó, mas realmente eu achei que ia fazer uma ia fazer uma, um tour por Olinda, fica para a próxima, ontem estivemos lá num bairro que também é em Olinda, chamado Águas Cumpridas, passamos um dia a trabalho, fiz umas comprinhas lá no comércio, assim, bombonieto né? Pipoca, chocolate, tinha um mercado lá, eu comprei salgadinhos, refrigerantes, para a gente fazer um lanchinho enquanto estava lá, conheci algumas pessoas né? conheci algumas pessoas né? Conversando e hoje voltamos a Olinda mais na parte próxima praia, mas realmente não deu e eu estou aqui sendo transportado pessoal pra casa, a minha filha está me devolvendo e agora só na próxima, entrando aqui e já estou aqui perto do Parque do Dona Lindu, aqui ó, aqui ó, aqui é Setúbal, já de tarde, o pessoal aqui vem da contramão de bicicleta, aqui, pegando aqui a esquerda, que a direita, o pessoal entra e a esquerda dá em direção a praia pessoal, voltando, dando aqui essa voltinha, entrando aqui agora na rua Setúbal, estou chegando em casa, mais um pouquinho, um pouquinho, os prédios aqui já, com as luzinhas, aqui ó, vamos passar por um aqui, já está aceso ó, vamos ver o que é que tem aqui na frente, que está com os carrinhos aqui, lento, opa, um buraquinho, é um buraco que tem, e um pé que tem, é um beijo...